Fala galera, mais um dia aqui no canal aí galera, hoje eu vou ensinar aqui, oh mosquito, hoje eu vou ensinar como vocês fazerem essa tag owner aqui, tá, que tem em cima da minha cabeça, e desculpa que eu tá assim, desculpa que tem o meu barulho aqui, que tem um barulho um pouquinho alto, né. Mas é, eu vou ensinar como você fazer a tag owner, mas tipo, não é tag tipo do quadro ou tower of the hell que a gente compra, não, a gente, essa tag só fica pra você mesmo, então, é assim mesmo. Então, eu vou dar stop aqui, e ó, já tá owner lá, eu vou deletar aqui. Beleza, o que a gente faz? A gente abriu toolbox, não abriu toolbox, não sei como abrir, clica em view, e clica aqui em toolbox, ou clica em home e clica em toolbox. clica aqui, ó, você vai em models, e aqui, pra pesquisar, você põe, all owner title, 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 face. Daí, vai ter esse primeiro aqui, a gente clica, beleza, isso daqui, a gente pode... Gente, essa é a thumbnail camera, a gente pode deletar, ou não, pera. Deixa eu deletar essa parte aqui, a gente abre, deleta, beleza. Daí, vai ter esse owner aqui. Deixa eu deletar da thumbnail aqui, não. Daí, vai ter esse readme, na verdade, né, vai ter o owner aqui, e o readme. Ó, a gente clica, duas vezes no readme, e vai tá aqui, ó, vai aparecer todo esse script. Gente, a gente falou isso, parece, mano, vai ser muito difícil, mas na verdade não. Você só tem que procurar aqui, local player name, só tem que achar player name, igual, e aqui um nome. Ou seja, vai tá aqui o nome de quem. E aqui a gente... Ai, calma. E aqui, a gente tira esse nome. E coloca... O nome de quem você quer que tenha. Eu quero pôr pra mim... Essa tá aí. Eu ponho o meu nome aqui. Eu quero pôr pro Tevo. Põe o nome do Tevo aqui. Eu vou pôr eu, Shadow Legends Build. Pronto, depois vocês já podem fechar o script e dar play. Ah, aqui no mapa vai ficar isso aqui, tá. Isso aí é normal. A gente dá play. Só não pode debetar o script, tá. É pra fechar. E pronto. Aqui está. Então, ah... Só foi esse vídeo. É bem rapidinho. Tá, não é tão difícil. É porque eu pego o modelo já pronto. Então, valeu. Falou. Tchau.